A nossa série sobre os países da Copa das Confederações apresenta hoje o Japão. O repórter Roberto Kovalli que encontrou por lá o homem que inventou o drible, que consagrou o craque Rivelino, fera da seleção brasileira, tricampinha do mundo, no México em 1970. Então vamos pra lá, né? Pro Japão, a terra do futebol, ou melhor, do que Mário, um antepassado milenar do esporte que os ingleses espalharam pelo mundo. É no meio das montanhas japonesas que fica o verdadeiro templo do futebol. E se fosse um estádio, daria para dizer que as arquibancadas ficam lotadas. Os fiéis buscam o melhor lugar para assistir a mistura de esporte e fé. Os jogadores entram em campo. Sim, é com esse uniforme que eles vão jogar. E lá vem a estrela da cerimônia. A bola é trazida num galho de árvore, já que um dos preceitos da religião xintoísta é o respeito e a valorização da natureza. A bola é cuidadosamente colocada no centro do campo, tratada com o cuidado de algo sagrado. Está aí um exemplo para tantos que a maltratam nos campos de futebol. E começa a cerimônia. Bola pra cá, bola pra lá. O objetivo é não deixá-la cair. Mas não é nada fácil. Eles só podem bater nela com o pé direito e sem dobrar o joelho. No Kemari, não há lugar para o jogo bruto, a jogada violenta. É preciso agradar ao público que, para os jogadores, não é formado apenas por homens ou mulheres, mas principalmente por deuses. Por isso, o que importa aqui é a precisão dos movimentos, a beleza do espetáculo. Kemari significa chutar a bola. Aqui não há perdedores ou vencedores, mas há regras rígidas. Os jogadores não podem virar as costas para a bola e é preciso dar um passe que facilite o colega dominá-la. O Kemari surgiu na China, mas não vingou por lá. Chegou ao Japão há 1.400 anos e passou a ser praticado nos templos xintoístas. Infelizmente, os japoneses não desenvolveram o esporte. Coube aos ingleses criar as regras do futebol, muitos séculos depois. E foi graças aos treinadores e jogadores brasileiros que o Japão redescobriu a paixão pela bola. Brasileiros como Sérgio Etigo, que jogou no Corinthians entre 1964 e 65 e entrou para a história do futebol por uma invenção. E ficou famosa primeiro com um colega de clube, Rivelino. E até hoje é repetida por craques como Ronaldinho Gaúcho, é o drible do elástico. Na meia época, o meu ídolo era Garrincha e Pelé. O Garrincha, ele tinha um drible que só saía para o lado direito, ninguém conseguia tirar a bola dele. E o Pelé tinha vários tipos de drible, tinha o chapéu, e ele tinha um drible que ele cortava para dentro. Aí eu brincando, eu falei, ó, fazer Garrincha e Pelé, joga o Garrincha para fora e toca para cá para o Pelé. Sérgio foi o professor de futebol de gerações de japoneses e se tornou um dos mais respeitados comentaristas de futebol daqui. Então eles perguntam, se jogar Japão e Brasil, Sérgio, para quem você vai torcer? Aí eu falo, eu vou sentar no meio do campo, na faixa do meio do campo, que ali eu torço para o Japão e torço para o Brasil, né? Está aí uma paixão que une os dois países, amor pela bola e pelas belas imagens que ela ajuda a produzir. Essa é uma decisão difícil, né? País de imigrantes, que é o Brasil. Para quem que essas pessoas vão torcer, né? Para o seu país de origem, para o Brasil, enfim, é uma divisão interna e tanto. E amanhã você vai conhecer o Tahiti, outro país da Copa das Confederações. O Tahiti será mostrado no nosso quadro, estou de folga. Um cenário paradisíaco no meio do Pacífico. Já imaginou uma lua de mel com esse marzão? Ideal para um romance e para quem gosta de aventura. E a uma hora de avião do Tahiti... Olha só como é que a gente sai do aeroporto aqui de Bora Bora. É amanhã, no Tô de Folga. Não perca.